Fala galera, beleza? Está começando mais um Curiosidade de Skate aqui no Skate Roça! Então vamos lá! Luan Oliveira ganhou mais uma vez o Populista, a escolha de melhor skatista feito pelo site do Perixx e Thiago Lemos ganhou o Skatista do Ano da 100% Skate. Neste fim de semana acontecerá o Oi Bolgen na pista de Madureira no Rio. Ash Shellis mandou esse backflip tirando o skate do pé. Essa pra mim é novidade, eu nunca vi essa aí. Pode subir o selo NITO! A cidade de Dubai ganhou uma das melhores pistas de skate do mundo. O canal Brad, famoso por publicar vídeos do Kylian Martin, está com uma série semanal de manobras bizarras em câmera lenta. Mike Mocapaldi é um dos donos da Glasses Sun Haters. Não, peraí, volta, volta, volta. O que foi isso aí? Impossible Leite Flip Manual? Eiron Joss Homoki pulou a famosa escada de 25 degraus que Ali Bolala tentou pular e não conseguiu. Olha o selo Mito voltando para o Eiron Joss Homoki. Ah, o vídeo ainda não foi divulgado, mas Joss era a capa da Thrasher. No jogo Tony Hawk American Wasteland é possível jogar com Billy Joel Armstrong, vocalista do Green Day. Kelly Hart ganhou o Trick of the Year com esse fake 360 flip no manual. A gente fez um vídeo comentando todos os vencedores de todas as categorias do Trick of the Year. Link na descrição, vai lá conferir. E para encerrar com aquele nosso vídeo clássico, hoje temos Paul Rodrigues no vídeo forecast só marreta. É isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, não perde tempo, se inscreva para não perder nenhum dos nossos vídeos. É isso galera, muito obrigado mesmo por todo o apoio e valeu!